Tá, vai chegar! É o solo! Puta que pariu! Agora sim, moleque! Olha lá! Nossa, moleque! Ooooooo! Nanananana! Nananana! Nananana! Ooooooo! 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 Térgico! Mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês! Beleza, pessoal! Tô tranquilo também! Ai, que caçaco! Tô tranquilo também! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de The Sims 3! Não é mais série só do Kleber, é série de geral agora! Virou uma putaria isso aqui! Né, o Leonardo! Que que você tá fazendo, amigo? Daqui a pouco ele tá levantando e vai dormir esses vagabundos de novo, né? Porque só dorme só! Esses Sims, quando eles estão na universidade, parece eu! Só dorme só! Só dorme! Galera, não pense mais em nada! Ó, o Bernardo também! Nossa! É, primeiro você come aí, depois você pode tomar um banho, né? Primeiro o bucho! Depois as outras coisas! E o Gabriel tá fedendo, né? O Gabriel tá aqui! Cara, na hora que você acordar, você vai comer também! Ai, caraca! Apertei mais um botão! Galera, apertando o botão! Aí, ó! Na hora que a gente pega a comida, o que acontece? O que? Ela fica podre! Né? Ela tá... Nossa! Que bosta, velho! Esse tempo todo ela tava ali, tava de boas! Tava ali esperando alguém lá comer ela! Aí, na hora que a gente pega pra comer, acontece o quê? Ai, ai, carai! Eu não aguento! Eu não aguento! Ah, galera! Só um aviso! Eu tô gravando hoje, antes da... Da live começar, né? Se você viu a live... Aconteceu ontem à noite! Foi o outro umas 7 horas! Enfim! Vocês tão vendo esse vídeo na... Na sexta, né? Eu tô gravando antes dessa live acontecer! Então, provavelmente, não vai ter tempo... Um tempo muito bom de editar o vídeo e deixar ele com uma edição bacana e tal... Então... Hum... Já mandei o idiota aqui parar de comer essa porra! Ele vai lá e come de novo! Foda, né? Foda na vida! E... Talvez ele não tenha uma edição tão boa e tal, né? Mas, enfim... Ah, é que a gente vai jogando aqui... Ó a boca! Obrigado! Caramba aqui! Vem aqui, ó! Ah! Acho que eu desliguei a autonomia dos Sims, né? Sim! Pra gravar as últimas partes do esquenta Oscar Simmer! Ah! Desliguei mesmo! Ah! Tá suave, né? Gabriel, desce aí! Ah! Comer uns... Uma sopa! E fiz uma congelada... Suco! E fiz uma congelada! Porque suco não mata fome, né? Não sei desde quando o The Sims colocou que suco mata fome! Né? A gente vai fazer o quê com suco? Você toma um suco... Puta! Tá morrendo de fome, mano! Eu poderia comer o quê? Eu poderia comer o salmão, uma lasanha, um macarrão... Coisa boa, tá ligado? Vai lá e pega um suco... E tá suave! Sustenta, mano! Não sustenta tanto que eu comei uma comida, mas também sustenta! Ah! O Leonardo tá forte, né mano? Você ficou forte, cara! Você tá ficando forte, mano! Sabe o que é isso? O BJ vai querer pegar o Sétil! Caramba! Ele virou... Caraca, velho! Exorcismo agora, galera! Vocês viram? Ele virou o rosto do nada, mano! Foge! O que o malucão tem aqui pra falar com nós? Ah! Tá falando de música! Que legal, fera! Isso é muito legal, fera! Vamos falar sobre a rebeldia dele! Vamos falar... Vamos conversar também! Vamos contar... Contar história engraçada! A gente vai conversar com a galera! Conversar com a galera! Clara tomando banho! O Bernardo... Olha só! Lavando pra geral mesmo! Ah! Que legal! Hoje é o quê? Quarta-feira é o dia que a Clara se ferra! Que ela tem aula toda hora! Né? Ainda bem que ela não tá com tanta fome! Assim! Então dá pra ela ir de boa! Nossa, mano! Você tem que sair! Porque você tem aula! Ela se tira a aula! Geral tem aula, né? Tudo cedo, né? Se isso arrombado! É embaçado, velho! Olha lá! O outro ainda... Terminou agora de fazer a comida dele! Tá ligado? Eu já mandei ele fazer as comidas faz mó tempo já! Amigão! Onde você estava, amigão? Parça! Meu queridão! Duas horas, mano! Pra fazer uma comida, né? Tá! Em uma hora ele tem que tá lá! Corre! Se mata, velho! Ah! Ele tá fedendo também! É foda! Meu Deus do céu, velho! Cara! Eu não aguento! Vamos socializar isso com a galera! A gente vai sair todo dia agora também! Vamos pra festa! Arrasar! Arrasar na night! Ah! Então quando esses filhos da mãe aqui não saem da aula, né? Porque é só aula só que existem, né? Ainda bem! Porque é um bom ensino! Então a gente volta daqui a pouco! Caramba! Chuva de granizo! Ele continua parado! Tô suave aqui! Tô suave! Tô suave! E aí! A fila do bom prato novamente, galera! Sim desprezo! Que maravilha! Leonardo! Essa aula foi mais empolgante e estimulante que assistindo o semestre inteiro! Hum! Eu tava conversando com ela! Nossa! Que cachorro! Leonardo! Volta aqui! Olha só! Cadê a mina que você tava conversando? Cadê? Não existe! Acabou! É! Mas tá danado, né? Tem namorado que fica fazendo esses bagulhos! Foi um prazer conversar com você na aula, claro! A galera vai pra aula pra quê? Conversar! Claro! Pra quê estudar? E eu que mandei também! Ah não! De novo esse cara, velho! Gabriel! Essa aula foi muito mais empolgante e estimulante que assistindo o semestre inteiro! Gabriel! Não nos aponta, mano! Odeio essa aula! Que bom que tinha você pra distrair, Bernardo! Então a galera tá fazendo o quê? Tá se distraindo, né? A galera tá se entrosando com os outros! É da hora isso! Ô bosta! Vamo aqui! Leonardo! O que você pode fazer? Você tem aula daqui a pouco! Ah! Daqui 6 horas! É... Será que tem gente aqui pra você conversar? Bernardo! Volta pra casa, velho! Apesar que você tem aula daqui a pouco! Vocês dois, vai! Volta pra casa! Estão muito fixos, mano! Vai dar certo isso aí! Aqui tem mais alguma coisa! Complexo Esportivo! Aula de Mecânica tem no Complexo Esportivo! Que bacana! Não é só uma coisa! Eu não sabia disso até hoje, cara! Tanto tempo que eu jogo o semestre do Universitário, que eu não lembro disso! Olha aí, ô... O Lhama! Ô caramba! Não deu nem tempo da Clara comer um bagulho lá! Já tem que vazar! É fogo, cara! Gabriel vai tomar um banho! Bernardo, você também vai tomar banho! Nossa, ele já tem aula já! Ó, Gabriel não tem aula daqui a pouco! Ah, daqui cinco horas então! Danes! 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 Cadê o... galera? Galera! Aquele dia tava tendo um rolezinho, né? Hoje que a gente quer conversar e tal, não tem ninguém! Ó, tem uma galerinha ali querendo... Tô tendo um rolezinho aqui, mas hoje tá um pouco mais contido por causa da chuva, né? Vamos ver aqui! Nerd! Nada! Rebelde, né? Ah, Rebelde aqui um pouco! Ó, a Clara tá brava ali! Não tem ninguém aqui pra nós trocar umas ideias, né? Que é socialite e tal! Não! Senão a Clara podia vir também, porque... Ah, a Clara tá tendo aula também não ia dar pra ela vir de qualquer jeito! A Clara é a que mais se ferra, meu irmão! Ó, dançando um Opa Gangnam Style! Quem não viu perdeu, que eu não vou voltar lá pra ver ele dançando! O cara tá achando ruim alguma coisa! Aixazinha tomou de boas e ele puto! Ó, tá bravo pra caralho, meu irmão! Cadê o Gabriel? É isso, trocaram umas ideias já! Não, não, não! Aí, vamos conversar agora pra ela conhecer! Vamos acalmar ela, que parece que ela brigou com uma louca aí! Né? A gente conversa com ela aqui também! Vamos apertar o signo! O que é normal, né? Que você tá conhecendo uma pessoa e você fala, Nossa, qual que é o seu signo? É super normal! Se você não faz isso, você é um otário! Tá? Tem que sempre perguntar! Caramba, velho! A Clara não entrou no bagulho ainda, mano! Isso não entrou agora, cara! Tá tendo um rolezinho aqui fora também! Parece que o gnome de formatura estava escondido nas páginas do livro de Bernardo e agora está no inventário dele! Caraca, mano! Como é que isso? Como é que isso fica escondido numa página de um livro, cara? Ninguém percebeu! Ninguém percebeu! Nossa, tô lendo aqui, pum! Aparece o bagulho! Isso é uma mágica! Nossa, olha só o gnome! Puta que bagulho idiota, velho! Mas tá bom, né? Bom, né? A gente finge, a gente sabe que você roubou o bagulho! A gente finge que você achou! Tá? Pra não ficar tão chato pra você! Vamos dar um zoom aqui agora! Caraca, mano! A Clara tá ficando puta já, hein? Puta de brava! Se não pensava tão medo! Nossa, que bichinha foi o maluco aqui agora! Oxe! Ah, tava lá! Tentou se acalmar, né? Tudo quanto é coisa ali, galera! O bagulho tá canalizando já! Vamos comer! Três horas! Você estuda pra caramba, hein, Gabriel! Nossa, velho! Estuda muito esse garoto! Meu Deus do céu! Oh, mano! Isso aqui tem que trocar! Ele não quer ser isso, cara! Coloquei isso aqui, mano! De estrela do Voki! Sendo que ele não quer ser Voki, velho! Que bosta! Ah, tá aí! Ela é casada com o Harley! And do The Harley Shake! Não, não! Realmente eu cansei! Eu cansei! Eu não vou mais colocar na minha edição! Não vou mais colocar um bagulho aqui de praça nossa! De zorra total! Acho que a gente evoluiu demais pra isso! Agora a gente tá num outro nível, cara! A gente tá mais que isso! A gente tá chegando, tipo, no nível de humor americano, tá ligado? Aqueles... Os caras falam cocô e dá risada, mano! A gente tá chegando nesse nível! Que tá uma bosta as piadas desse episódio! Tá tudo uma bosta! Tá tudo cagado! Os caras cagaram! Caguei nos comentários nesse vídeo! Caguei! Tá ligado? Tô ficando muito puto, cara! Porra! Eu sei que foi bosta! Eu sei que foi bosta! Eu sei que foi bosta! Eu sei! Nerd, cara! Nossa, velho! Vamos falar sobre rebeldia! Eu falei dos caras! Querem reclamar sobre status... Que uou! Que porra é essa? Ah! Tão ligando, hein? Ah! Atende, atende? Alo? Ixi! Era da vivo falando que ia tá acabando os crashes dele! Fiquei recarregar! Ai, é chato! Tô ligado, tô ligado! Será que o meu celular nem é viva, né, mas... Foda-se também! Vai lá, vai tomar um banho Fazer o que você quiser A Clara também precisa comer Não, Clara, você tá do lado de um bagulho Ah, não, ela já vai pra aula já O cacete, ela vai comer Vai comer Vai pra aula o meu saco Ela vai pra aula agora Eu que mando Ó, o Leonardo tá indo pra aula já O Gabriel tem que ir pra aula Tem que trabalhar duro que você tá ferrado Você também Você tá ferrado? Não, até que não O cara não tá Você tá com fome só Vamos, Clara, você tem que ir rápido Você tem uma hora pra poder pegar um bagulho aí pra comer E voltar pra aula É uma bosta, eu tô ligado Você ainda continua com crise de meia-idade aí Tá fogo, né, tá fogo Mas não tem problema, né Isso aqui é só uma semana, depois acaba Nem usa, nem aparece os bagulho aqui também Bugou Como sempre, as coisas mudam As coisas mudam aqui, eu falei Vamos pegar aí, pega aí Que cai um prestígio dessa vez Vamos ver Caralho, come Aí, comeu Gostou dessa vez? Aí, dessa vez ela curtiu Tá bom, né Explosão de açúcar E aparece um suco, sendo que ela comeu um chocolate Isso é preguiça de produtor pra desenhar um chocolatinho, né Preguiça Calma, essa música é muito louca Essa música, só que Dá copyright se eu não ficar falando em cima Tem que falar em cima Que se não, dá copyright É Indiema Eu vou procurar essa música, mano Ela vai ser a música de fundo dos meus vídeos a partir de hoje É muito da hora essa música Bom, tá trabalhando no duro Trabalhando no duro E a Clara vai trabalhar no duro também Só o Bernardo tá livre, então a gente vai usar ele pra fazer alguma coisa, né Você tá estressado Você tá puto Tá puto Vamos ver se a gente acha o que Que você é mesmo, nerd, né Vamos chamar essa daqui pra gente jogar um videogame Desculpe, não posso falar Então vai tomar no seu rabo Ó, tem esse maluco aqui, ó Vamos convidar ele pra vir jogar um game com nós Ah, mano, a galera não pode falar nunca, véio Ah, eu quis o socialite Socialite, nerd Aqui, ó Tem esse maluco aqui é nerd Vamos convidar ele Ah, vamos tudo pra bosta Vamos tudo pra bosta, véio Vamos pegar aqui Vamos pra essa revista de quadrinhos também A gente vai lá A gente acha umas pessoas legal Melhor que vocês Tem gente que tá ocupado aí Me liga daqui 4 horas Você acha que eu vou tá livre? Você acha que eu vou tá livre? Não vou Não sou assim Não sou assim Livre pra geral Pô, mano Eu tenho que colocar o Gabriel pra estudar, mano Agora ele vai chegar lá no dormitório Ele vai tocar violão O bagulho inteiro Ah lá Ele achou mais um gnomo de formatura Nas páginas, né Não sei como que o gnomo Tava numa página e ninguém percebeu Né Tá, tá de boa Olha aí o Ted Lux onde tá Deixa eu chegar junto Olha aí a apresentação mistada A música do tema do The Sims 3 do Universitário Essa música é boa Vamos alegrar o dia dele Vamos conhecer Vamos Formular uma teoria Vamos formular uma teoria aqui Vamos Toca aqui, né Eu já fiz Teste de manja e tinta Vamos ser um pouco nerd agora Contar vantagem não Estas coisas mais que um story em quadrinhos Isso aí Aí, pronto Agora acho que a gente tem interação pra caramba aí Pra falar aí com o Hitler, né Pra ver se... Caramba, tem happy hour no... Que bom que você veio pra aula, Clara Se você se esforçou bastante vai se dar bem Caramba, mais, velho Esse menino tá se matando no curso Ai, que bosta, velho Eu não sabia que tinha hora... É o happy hour numa loja de quadrinhos Ó, acabou o happy hour, galera Aqui a revistinha agora vai custar 5 centavos Ô Leonardo voltando pra casa com fome pra caramba Vai Entra aí Obrigado Desce Sobe Desce Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Novinha Safadinha Caraca, velho Que merda Ele não está... Ele não quer Comer um jantar Macão com queijo Que aqui A gente vai, ó Tá ruim Se ele tivesse normal Na hora que a gente fosse Pra limpar ele Ele ia ficar ruim É assim que funciona a situação Não me pergunte o porquê Né É sempre assim Desce 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 Cara Mais troll Que eu Apesar que eu não sei muito troll Também Eu não ser Eu não ser Min Não ser muito troll Tô falando muita bosta Hoje Vai estudar Né Você precisa dar uma estudada Sei lá O que você vai fazer De sua vida Caraca, velho Cadê Ritmo, arte e poesia Não sei se... Ah, toca um violão aí Vai Melhor do que você ficar Só estudando E não aumentando Sua habilidade Leonardo é o mais Mais suave, mano Ele está no nível 4 já Essa desgraçada Tá mais nada da vida Ele só Joga os foot Caramba O Bernardo Sentindo famoso Galera Trocando umas fotos Aqui com ele Tirando uma selfie Oxe Chefe Cês são meio doidos Cês são meio doidos Caramba, velho Cê tá me lembrando De um sim famoso Um sim famoso Uma pessoa famosa Não tô me lembrando É o maior grupo, cara Apertei errado Discolográfico Vamos zibir Nossa, olha só Como eu tenho Um bagulho bosta Olha lá Não curtiu Tá vendo Cê vai mostrar Essas merda aí Mano, não sei o que Cê adora nadar Que vantagem tem Em você ter esse traço Fala Que vantagem você tem Em ter um traço Que adora nadar Vamos ver Cê tá na De... Ah, sou sim Desenvolvabilidade de mergulho Mais rapidamente Sou sim Pode nadar Ah, tá Habilidade de mergulho Habilidade de mergulho Então, beleza Olha, ele é de câncer Não, cê tá Cê vai Cê vai Cê vai Cê vai Aqui Cê vai aí Gabriel, tô fazendo o que, mano? Ah, você é uma moça Mena, hein? Puta mergulho Dorme aqui, ó Cê só dorme, mano Cê só Cê só Querem dormir Só Cê tá achando que aqui é É farra, mano? Ignora essa chamada aí também Ah, não Tá Aí é bom, né? Aí é bom Cê atender a chamada De vez em quando Na verdade Eu não atendi Mas dane-se Ah, não aumenta A habilidade de rolão, cara Pode ficar treinando 30 anos Não vai aumentar muito rápido A não ser se você for vampiro Se você for vampiro O bagulho Aumenta a habilidade Que é endoidado Vamos colocar um bom ritmo Assistir, não A galera não curtiu mais a música Acabou Eu ia tentar gravar um vídeo Mas não consegui, lembra? Não sei porquê Não dá gravar de novo Esqueci Porque eu gravei Não lembro, galera Não lembro Mano, esse maluco Tá em todas, né, velho? Esse daqui é o mino do Do Gabriel Caramba, se liga nos dentes dele Deixa eu ver se eu consigo pegar Olha, mano Que que Ih, o cara nem é vampiro E tem uns dentes dele Caraca, mano Sai fora de mim Aí, tio Fica meio longe Fica meio longe de mim, velho Cê é doido, mano Sai fora Tô saindo fora, hein, galera Tô saindo fora Não curto não Essas brincadeiras aí Essas brincadeiras de morder aí Vai, pra passar de nível Pra ir dormir Vai, vai Vai, vai Vai Nossa, que bicha, velho Que bicha Ele poderia ter passado de nível E deixou Porque ele tá cansadinho Tá cansadinho? Tá cansadinho? Seu mosca Tá cansadinho? Nené Faça amizade com o Robert Richard Albert Richard Isso me lembrou muito Aquele cara, mano Que Parece que aquele estúdio Redublou Ou dublou tudo, né Que a gente tem Nos cartoons, cara Eu não vou fazer também Eu não curti As dublagem dele, não Apesar que Dublagem de cartoon Fica muito da hora Tipo, qualquer desenho Que você pegar Fica bom, cara A dublagem Vamos Mas vocês que também Quebra tudo, mano Você não sabe deixar Nada em ordem, velho Vocês são bosta mesmo Pelo amor de Deus Dando aquela Mijadinha básica Cadê o quarto do Caraca Onde você vai ser o quarto, mano? Aqui, mano Eu tô ficando meio louco Beleza, então, galera Tá indo dormir aqui já, né Tá indo puxar um ronco Então eu vou deixando O episódio por aqui Por enquanto Né Por enquanto não, né Por enquanto Parece que eu vou voltar Daqui a pouco Vou voltar com o vídeo Daqui a pouco, hein, galera Por enquanto assim Aí depois eu vou postar esse vídeo Aí daqui a pouco Tem outro Nossa, Chico Cala sua boca, mano Cala sua boca Vai tomando seu rabo, velho Vai dormir Você tá precisando nem dormir Seu bosta Então é isso, é isso Vocês gostaram de mais O episódio aqui Da nossa série Do Kleber Não esquece de dar seu like Seu favorito Vai me ajudar bastante Na divulgação Eu espero que no próximo vídeo A gente consiga fazer mais coisas Porque Tá um embaçado, né A galera só estuda Só, só estuda Então, né Fica meio Fica meio triste Isso, a situação, né Meio triste Não, meio não Fica totalmente triste Eu queria entender ainda isso Crise de meia idade Por quê, velho? Por quê, cara? Por quê, meu? Cara Então é isso aí Se você gostou Se você gostou Se você gostar dos meus vídeos Aí e tudo Você vai acompanhar Tudo certinho Minha fanpage Meu twitter Tá tudo aí também Na descrição É, meu instagram Tem instagram também Eu posto umas bosta lá também Eu posto uma bosta Mas eu posto E é isso Próxima semana Eu acho que a série do Kleber Vai continuar sendo postada Na sexta Mas a série do Kleber Tá ficando meio cabulosa, mano A galera tá começando Parece que eles não cresceram ainda Eles continuam beber, cara Então é isso Se você gostou Já falei, né Terceira vez já Que eu falo Puta que pariu Valeu, galera Até o próximo vídeo, então Tá Nessa semana Vai ter mais vídeo aí Eu quero fazer mais vídeo Essa semana aí Então fica ligado aí Tá Próximo episódio do Kleber Eu quero fazer uns 50 minutos Nessa bosta O agulho vai ser louco É insano aqui, galera Tá ligado Você tá ligado Tá ligado o microfone Tá ligado Tá ligado Tá Então beleza